O que você tem de mim? Para me amar do jeito que você fez Tá difícil de achar Alguém competente pra fazer eu esquecer Toda essa saudade que eu tenho de você Que eu tenho de você Eu tentei de toda forma te substituir Não consegui voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei de toda forma te substituir Não consegui voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei Oi, será que você pode mandar Um manual que você tem de mim Que ensina um modo de usar De beijar e me fazer feliz Pra ver se outra aprende a me amar Do jeito que você fez Tá difícil de achar Alguém competente pra fazer eu esquecer Toda essa saudade que eu tenho de você Eu tentei de toda forma te substituir Não consegui voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei de toda forma te substituir Não consegui voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei de toda forma te substituir Não consegui voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei de toda forma te substituir Eu tentei de toda forma te substituir Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei